E aí galera do canal, vamos falar de história! Tem muita gente que perde a cabeça na hora de estudar, não seja uma delas. Não perca a cabeça, inscreva-se no canal, estudar não tem que ser chato. O link tá na descrição, vai lá, não perca a cabeça. Valeu! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vlog do Vamos Falar de História. Todo mundo ficou sabendo sobre o novo teste nuclear da Coreia do Norte e esse assunto vai movimentar o cenário mundial nos próximos dias. Muita gente tem me perguntado se essa crise lá na Península Coreana pode interferir de alguma forma aqui no Brasil. Muita gente tem me perguntado se a Coreia do Norte representa algum tipo de ameaça para o Brasil. Eu já fiz um vídeo muito interessante falando qual seria o posicionamento do nosso país em uma eventual Guerra Mundial. Em uma eventual Terceira Guerra Mundial. Pra você assistir esse vídeo é só você clicar no cartãozinho que vai aparecer no canto superior direito de sua tela. O vídeo ficou muito bom. O Brasil tem uma relação muito estável com a Coreia do Norte. Não é algo muito significante, mas essa relação existe. Inclusive o Brasil tem uma embaixada lá na Coreia do Norte. Então você imaginar uma guerra entre o Brasil e a Coreia do Norte é algo completamente fora do contexto. Não tem sentido. Mesmo porque o Brasil tem uma relação diplomática internacional muito boa. O Brasil é um país que não tem problemas com outros países. O Brasil é um país muito pacifista. É um país muito paz e amor. Então é completamente fora do contexto você querer imaginar um cenário onde o Brasil entra em conflito armado com a Coreia do Norte. Por outro lado, muita gente tem perguntado se essa crise na Península Coreana pode interferir no Brasil de outras formas. Como por exemplo na questão econômica. Economia não é a minha área. Porém eu achei uma matéria muito interessante publicada pelo site UOL que entrevistou dois professores de economia. E cada um colocou seu ponto de vista em relação a essa questão. Se a crise da Península Coreana pode interferir de alguma forma no Brasil. A matéria é muito interessante. Eu vou falar sobre essa matéria, vou mostrar pra vocês alguns pontos apresentados pelos dois professores. E tenho certeza absoluta que de alguma forma você vai sair daqui com algum tipo de informação. Todo conhecimento e informação é sempre muito bem vindo. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, espero que esse vídeo seja muito útil pra vocês. Belezinha? Então sem mais papo furado, bora pro vídeo. A crise entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos já existe há muito tempo. Porém com a posse do novo presidente norte-americano, Donald Trump, as coisas ficaram mais intensas e instáveis. As relações diplomáticas entre os estadunidenses e os norte-coreanos nunca esteve tão instável. E isso de certa forma pode acabar interferindo na economia de alguns países. De acordo com essa matéria publicado pelo site UOL, só com aquela declaração de Donald Trump dizendo que iria responder as ameaças norte-coreanas com um mar de fogo e fúria fez com que as ações dos principais mercados do país caíssem. O índice do dólar, que mede o valor da moeda norte-americana com relação a outras seis moedas, caiu cerca de 0,1%. Mas a grande questão é, será que a crise da Península Coreana pode interferir fortemente na economia brasileira? De acordo com Roberto Dumas Damas, professor de economia da INSPER, a Instituição de Ensino Superior em São Paulo, o quadro atual da crise na Península Coreana ainda não é capaz de interferir fortemente no quadro econômico mundial. Isso porque é a China quem administra a Coreia do Norte. Eu já fiz aqui no canal um vídeo falando sobre qual é essa relação entre os chineses e os norte-coreanos. A China é a principal aliada econômica da Coreia do Norte. Sem a China, a Coreia do Norte simplesmente não funciona. É por isso que você vê sempre nos noticiários que a China está lá tentando intermediar um acordo entre a comunidade internacional e a Coreia do Norte. Por isso que você vê sempre os Estados Unidos pressionando a China para tomar atitudes mais pontuais em relação à Coreia do Norte. Isso porque a China é a principal aliada econômica dos norte-coreanos. É muito bom frisar também que a China tem tanto interesses econômicos quanto ideológicos no território norte-coreano. Eu fiz um vídeo específico sobre isso e pra você assistir basta clicar no canto superior direito de sua tela. Ainda de acordo com o professor Roberto Dumas, se continuar do jeito que está, o máximo que pode acontecer são algumas flutuações, mas nada que altere ou atinge a economia brasileira. Por outro lado, se uma guerra começar, isso sim pode devastar de uma forma absurda a economia mundial. Mas para o professor de economia da USP, Gilmar Maziero, abre aspas. Esse pequeno conflito não vai impactar na moeda norte-americana. Fecha aspas. Para o professor de economia da USP, esse caso isolado lá no continente asiático não vai interferir na moeda norte-americana. Mas vamos supor que uma guerra acaba estourando entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Como isso pode afetar o Brasil? Os dois professores de economia entrevistados pelo UAU apresentaram pontos de vista completamente diferentes. O professor de economia da USP, Gilmar Maziero, acredita que uma guerra entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte não vai causar um movimento homogêneo como, por exemplo, a queda das grandes bolsas mundiais. Como foi durante as outras grandes guerras que o mundo já vivenciou. O professor Gilmar ainda reforçou explicando que a bolsa brasileira não faz parte das maiores bolsas mundiais. E para que uma crise se estabeleça na economia brasileira, teria que estar acontecendo uma crise em todo o mercado internacional. Para o professor da USP, uma guerra entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte vai atrapalhar exclusivamente o povo estadunidense. Já o professor Roberto Dumas acredita que essa guerra não vai se limitar somente aos Estados Unidos e a Coreia do Norte. O professor Roberto explicou na matéria o que eu já falei em um vídeo aqui no canal. O interesse ideológico que a China tem sobre o território norte-coreano. A China não quer que a Coreia do Norte caia e que os Estados Unidos aumente sua zona de influência na Península Coreana. A China não quer de maneira alguma dividir fronteira com o país dominado e influenciado pelos Estados Unidos. E uma guerra, o professor Roberto Dumas ainda dá muita ênfase, que uma guerra pode interferir e causar uma ruptura na produção internacional, afetando diretamente na exportação, impactando inclusive no Brasil. Um bom exemplo disso foi uma matéria publicada pela Capital Economics, que é uma empresa de consultoria econômica de Londres, que mostrou que a Coreia do Sul representa 2% do mercado econômico global. E que uma guerra lá na Península Coreana iria resultar na queda de 50% do PIB sul-coreano. Ou seja, 1% do PIB mundial seria afetado e isso poderia desorganizar completamente o mercado internacional. Então uma guerra acaba funcionando que nem uma cadeia. Cedo ou tarde vai acabar interferindo na vida de diversos países. Apesar dos pontos de vista diferentes dos dois professores de economia, eles têm algo em comum. Em uma guerra sempre vai ter alguém lucrando. Mas só que no caso do Brasil, devido todo o histórico e contexto, uma guerra entre os Estados Unidos com a Coreia do Norte não vai trazer nenhum benefício para nós. Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero de verdade que tenha tirado alguma dúvida de vocês. Para concluir ainda mais, sugiro que você assista o meu vídeo onde eu falo sobre a questão do Brasil em uma eventual Terceira Guerra Mundial. Fiquem com Deus, se inscreve no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Nos vemos em breve, se Deus quiser, aqui mesmo no YouTube. Valeu galera! PLES EM BEGLEPONO PLES PERRENTAL PLES PERRENTener PLES PERRENT Training